Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, não esquece de passar lá no bolão da TV Alviverde que tá pegando fogo, que vale prêmios, vai lá conferir o nosso G4, os caras que nesse momento estão na liderança aí do nosso bolão e entra pra também jogar com a gente, primeiro link do comentário fixado, vem pro bolão cara, vem jogar com a gente aí, tá muito legal, o bolão da TV Alviverde valendo prêmios muito especiais, clica e confere lá que você vai gostar, tenho certeza absoluta. Tá bom rapaziada? Falando aí de Palmeiras e Ferroviária, eu quero trazer três pontos, tá? O pós-jogo completo, todo detalhadinho tá lá no Avante Palestra, então dá uma passada lá também pra conferir tudo, mas aqui eu quero trazer três pontos. Primeiro deles, Gabriel Menino. Cara, é inegável a evolução que o Gabriel Menino vem tendo, ele vem se assemelhando àquele jogador que a gente aprendeu a gostar de 2020, mas assim, é início de ano, é Campeonato Paulista, então a gente tem que elogiar, a gente tem que aproveitar essa grande fase que ele vem vivendo, mas lembrando, é Campeonato Paulista, ele precisa manter o nível ao longo da temporada, se ele for o titular, se pelo menos não trouxer ninguém, eu acho que precisa trazer, pra melhorar o nosso banco de reservas principalmente, mas enfim, o Gabriel Menino, ele precisa manter o nível, ele precisa manter esse nível aí quando a porca torceu o rabo, quando a temporada afunilar, e eu espero que ele mantenha, ele tem futebol pra isso, a gente sempre falou, ele se perdeu, ele mesmo sabe disso, mas ele tem futebol pra isso, e tem um ponto no Gabriel Menino que me irrita um pouco, que é muitas vezes ele tenta inventar jogada que não precisa, quer fazer jogada de efeito, quer acertar um chute dificílimo, ou quer inventar um passo que não precisa, mas isso eu passei a entender que é parte da característica do jogador, esse ponto negativo que eu trago, muitas vezes é um ponto positivo, como foi contra o Flamengo, aquele chute de esquerda que ele inventou, foi o gol da virada do Palmeiras, então, muitas vezes eu reclamo que ele pega a bola de longe e quer bater, que ele quer inventar um passo e nada a ver, mas às vezes isso funciona, tenho que entender que é parte do pacote, a mesma coisa é o Rony, o Rony é um cara extremamente decisivo, mas tecnicamente, muitas vezes ele vai deixar desejar, é parte do pacote, só que o lado negativo tem pesado muito menos, quando a gente falava de Gabriel Menino, a gente falava, é um jogador que vive altos e baixos, só que muito mais baixos do que altos, hoje ele vive muito mais altos do que baixos, então, ele vem numa fase muito boa, ele vem pisando na área, fazendo gols, é o terceiro artilheiro do time, só está atrás do Veiga e do Rony, então é um jogador que vem vivendo um grande momento, de novo, eu acho que precisa contratar, não estou falando que ele tem que ser reserva, não é isso, não estou falando que tem que trazer alguém para o lugar do menino e tirar o menino do time, não é isso que eu estou dizendo, precisa qualificar o nosso banco, seja o banco o Gabriel Menino ou esse outro cara que o Palmeiras vai trazer, precisa qualificar, hoje a gente teve a notícia de que o Andrei Santos acertou com o Vasco, fica só até julho por lá, ou seja, o Chelsea estava querendo ser espertinho mesmo, mas isso não isenta a responsabilidade que a nossa diretoria tem de trazer um jogador. Outro cara que eu quero falar, Rafael Veiga, cara, para mim o Rafael Veiga já é disparado o melhor meia do Cebol Brasileiro há muito tempo, já fiz vídeo aqui na TV Alves Verde, me chamaram de louco, quando eu falei que ele era o principal meia, estava acima do Nacho na época, estava acima do Arrascaeta na época, continuo com a mesma opinião, o Veiga tem 11 participações diretas, em 11 jogos do Palmeiras na temporada, seja dando assistência ou fazendo gol, então a importância que esse cara tem é gigante, e querem empurrar para a gente goela abaixo que o Renato Augusto é o cara do Campeonato Paulista, não tem o menor sentido, é só colocar números, é só colocar o que o Veiga vem fazendo, Arrascaeta joga muito, o Renato Augusto joga muito, eu sou fã desses dois como meia, mas o Veiga é mais importante, é mais decisivo e tem jogado mais bola, tem sido muito mais constante que esses dois, na minha opinião, não quero denigrir Arrascaeta nem Renato Augusto, mas quero dizer que o Veiga é melhor sem medo nenhum, hoje o Veiga está jogando mais, melhor é um termo errado, mas hoje o Veiga está jogando mais bola, é isso que eu quero dizer. E o terceiro ponto, a defesa do Palmeiras, a gente vem sofrendo alguns gols bestas, e hoje eu quero atribuir essa pressãozinha que a gente sofreu da Ferroviária no fim do jogo, as trocas que o Abel fez, não é culpa dele, mas quando o time muda muito, você vê que o Palmeiras para de ter tanta posse de bola, para de ter tanta eficácia no ataque, para de controlar o jogo, né? O Palmeiras hoje não foi brilhante na partida, mas ele teve o controle absoluto do jogo, até as trocas. Nas trocas a gente pode falar do Giovani, que fez fumaça pela direita, que foi um cara que apareceu bem no jogo, tudo bem, faltou alguma coisa ali, alguns momentos foi fominha, mas enfim, foi um cara que entrou e a gente pode destacar que fez algo produtivo. Mas o time perde o controle, perde a posse de bola, perde aquele mando que ele tinha, o Palmeiras era meio que absoluto dentro do jogo, não estava sendo brilhante, mas não estava sofrendo. E aí a partir do momento que tem essas trocas, tem a desatenção na defesa, a desatenção na defesa acontece e não é culpa dos reservas, é um problema já, a gente vem sofrendo alguns gols de bola parada de um jeito meio besta, foi assim contra o Santos, contra o Bauer, mas a partir do momento que a gente sofre o gol, o time meio que dá uma sentida, dá uma baqueada e não consegue ter a posse de bola, não consegue frear a ferroviária com o perdão do trocadilho. Eu acho que isso tem um pouco a ver com as trocas do meio campo principalmente, a gente vai perdendo ali associações que a gente já tem no time titular e não tem no time reserva. Mas enfim, é uma impressão que eu tenho, pode ser que eu esteja errado, que foi coisa de momento do jogo, eu quero saber qual é a sua opinião, se você acha que tem a ver sim com as trocas, com uma qualidade menor dos reservas, ou se não, se foi coisa de momento de jogo, cada um vai ter uma interpretação, não tem certo ou errado, deixa aqui a sua. Beleza? Tamo junto, um abraço, valeu, até a próxima, boa semana para todos e fui!